Os prometeram fazer tudo que ele já fez, sortir a casa, dar uma pra cada trabalhador, olha, tem até, tem até empresa ali, gerente de empresa pensando em agil, tem a vida, estão dizendo assim, ó, a gente vai dar, chegaram e tá lá, o pessoal foi rir depois, né, porque quando a gente fez uma proposta muito idiota, o pessoal foi sorrido, né, o pessoal foi rir, chegaram e tá lá, em Guatu, disseram, ó, nós vamos dar uma casa pra cada um, pelo Minha Casa Minha Vida, que é a Casa Minha Casa Minha Vida, que é o projeto, é o companheiro do governo, é o projeto do governo, é o projeto do governo federal, e também tem que fazer nada, é roubar o governo, é o companheiro do governo, o companheiro não vai pagar, quando o governo do governo, o companheiro não vai pagar, aí depois achou pouco, foi dizer que a dor tinha a casa, pra poder, o companheiro do governo do governo, então, meus amigos, a nossa batalha continuou firme e forte, e se não vier uma proposta até amanhã, a gente não terá outro meio pra nós, não terá outro meio pra nós, do que nós continuarmos de greve até o dia que vier a proposta. E aí, e aí, nós precisamos fazer um acordo entre nós, precisamos fazer um acordo entre nós, e se a proposta não chegar até amanhã, ninguém vai coagir a gente, e se a segunda-feira não tá aqui mais forte do que hoje. Porque cada um de nós, cada um de nós aqui, vai tentar convencer um companheiro, e uma companheira, pra vir pra cá na segunda-feira. Segunda-feira é feriado na sexta-feira, na sexta-feira. Cada um de nós, vai convencer um trabalhador, pra na sexta-feira estar aqui. E aí, o movimento será maior ainda. E é o que faltará a nós, pra que a gente acinhe a nossa competição, e ganhar o pessoal do governo. Então, vamos acreditar, é possível, a gente chegar lá. E o motivo todo mundo já conhece, sugerimos aí as pessoas da refeição, que não sejam nessa pista, do lado do lado, pode ficar, é questão de segurança, tem que pagar com a quentinha, e termina, vem a operar do lado da seta, tem que refeição pra todo mundo. Então, não precisa ficar aí.